Estarciano de Fé Estarciano de Fé Estarciano de Fé Nessa viagem vou até o Maranhão A ver São Luís, o de São João Acende a fogueira do meu coração João, nascido no deserto da Judéia Não acreditaria na ideia De haver no mundo inteiro um tal lugar Luís, um rei francês na base da Idade Média De certo pensaria ser comédia Seu nome dá da terra já nem mar Porém, no céu a amizade entre os santos Floresce, fortalece, cresce tanto Que juntos descem pra comemorar Ah, meu Deus, mas que felicidade Que felicidade Que arte que nem brasa pelo ar O ar de quem faz da diversidade Sua arte e parte da razão de se cantar E hoje o brincante é o dono da festa As casas saúdam o meu São João O meu Maranhão Revolte matracas, abrume a orquestra Revolte bachada, encosta de mão E hoje o brincante é o dono da festa As casas saúdam o meu São João Ele não sabe Ele não sabe que o seu dia é hoje Catarina quer língua de cor Pai Francisco Pai Francisco Não tem outro jeito Faz o feito e pode depois Se mete Se mete Na gira que gira o tambor de crioula E no coração dele dito Como é bonito Brilho e prazer Roda que dança Corpo e bebê Nossa herança Nossa herança Deve viver Capuriá A nave é Hoje o São Carlos Desceu pra ver Desceu pra ver No barco e bebê No barco e bebê Estaciano de pé Com salva no pé Nessa viagem Vou até o Maranhão Pra ver São Luís Curtir São João Sagrado e preocupando Cultura e paixão Estaciano Estaciano de pé Com salva no pé Nessa viagem Vou até o Maranhão Pra ver São Luís Curtir São João Acende a fogueira No meu coração João Nascido no deserto da Judéia Não acreditaria na ideia Já vê no mundo inteiro um tal lugar Luís Um rei francês da baixa idade média De certo pensaria ser comédia Seu nome dá da terra chalemã Porém Porém No céu a amizade entre santos Florece, fortalece, cresce em campo Que juntos descem pra comemorar Ai meu Deus, mas que felicidade Um festejo na cidade Que arte que nem brasa pelo ar O lar de quem faz a diversidade Sua arte E parte da razão de se cantar É muito matraca Casa bombe e orquestra É muito baixada E gosta de mão E hoje o brincante É o dono da festa Rastaz o saúda O meu São João É muito matraca Casa bombe e orquestra É bom de baixada E gosta de mão E hoje o brincante É o dono da festa Rastaz o saúda O meu São João Ele não sabe Que o seu dia é hoje Já te vi na guerra E o meu Deus O pai Francisco Não tem outro jeito Faz o peito E pode depois Se mete Na gira que gira O amor de criou O lar É o coração benedito Como é bonito Brilho e prazer Roda que dança Com o vilê A nossa herança Até viver Na curiá A naviê Pode sancar Se vamos ter É pra você Só com o peito da garganta de mim É pra você É pra você Só com o peito da garganta de mim É pra você Só com o peito da garganta de mim Acende a fogueira do meu coração Acende a fogueira do meu coração Acende a fogueira do meu coração Estácio de Sá Estácio de Sá Verso do Samba Estáciano de fé Não balança Confia na volta E que São Benedito São João São Luís E São Carlos Bebem a Estácio de Sá Ao caminho da vitória É pra você É pra você É pra você É pra você